Bom dia Brasília, bom dia Brasil, 10 horas, 1 minuto, estamos aqui no nosso encontro semanal a partir de agora, a partir da semana, foi desde a semana passada, toda sexta-feira às 10 horas da manhã, horário de Brasília, nós temos esse encontro aqui com você servidor público, com você morador de Brasília e quem sabe também morador do Brasil e além Brasil. A TV Sindireta está no ar. Hoje nós vamos falar de três temas super interessantes e, por que não, urgentes. Vamos falar sobre nomeações de novos servidores para a carreira de atividades culturais, vamos falar também sobre a reabertura dos espaços culturais e também sobre a VPNI. Então nós vamos trazer aqui no nosso programa o nosso presidente, Ibrahim Sef, ele vai estar acompanhado no primeiro bloco do Cláudio Prata, ele é chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, vai falar aqui em nome da Secretaria de Cultura. E o Ibrahim no segundo bloco vai estar com a Fátima Lima, que é presidente da Associação dos Servidores e finalizando no terceiro bloco vai estar o Marcelo Ribeiro, representante dos aprovados do concurso da Secretaria de Cultura para atividades culturais. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós vamos abrir um vídeo de uma atividade do Sindireta esta semana na Secretaria de Cultura. Põe no ar. Foi realizado na tarde desta quarta-feira, dia 13 de maio, um ato na Secretaria de Cultura promovido pelo Sindireta para reivindicar a nomeação dos aprovados no concurso. Bem, a nossa expectativa é muito grande. Nós lutamos desde a homologação do concurso, que foi feito em agosto, e nós estamos lutando tanto na Câmara Legislativa como com o governador e com o secretário. Fizemos várias reuniões para que a nossa nomeação saísse. Até agora nada. Nós sabemos que estamos num ano complicado, um ano da lei de responsabilidade fiscal, no limite prudencial, até dia 31, mas a partir daí nós sabemos que podem nomear, o orçamento melhorou, nós estamos lutando e por isso nós buscamos também o sindicato para nos representar, que ele tem uma força que nós, como aprovados, não temos. Então nós contamos com o sindicato e depositamos uma ficha neles. Nós sabemos como eles têm nos representado para que essa nomeação saia o quanto antes. A direção do Sindireta marcou uma reunião na sede da Secretaria de Cultura para tratar de assuntos referentes à categoria. Um deles é a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, onde são contestados os reajustes concedidos em 2013, onde a categoria de atividades culturais é atingida. Outro assunto é a questão da VPNI, da GARI e a nomeação dos concursados, além da reabertura dos espaços culturais. O processo seletivo para 100 vagas de analista e técnico da carreira de atividades culturais tem validade até agosto de 2016, podendo ser prorrogado por mais dois anos. E sobre esses temas expostos na abertura, você também pode participar deste programa. Basta clicar aqui ao lado, no Linha Direta, enviar a sua pergunta ao presidente Ibrahim Youssef e os nossos convidados responderão ao vivo para você. Presidente, bom dia. Bom dia. Vamos apresentar aqui o nosso convidado desse primeiro bloco, né? Com certeza. Bom dia, Valdir. Bom dia, doutor Cláudio. Tem um prazer imenso estar aqui recebendo o doutor Cláudio, que hoje é chefe de gabinete da Secretaria de Cultura. Infelizmente, por conta da agenda, o secretário de Cultura não pôde estar presente, mas está aqui o seu representante, a qual nós tivemos essa sentada com ele depois dessa Assembleia Geral. E a gente tem alguns informes para a categoria da carreira e atividades culturais. Uma categoria que hoje estão em média mais de 380 servidores, que estão de parabéns pela participação lá na Assembleia Geral e também dos aprovados do concurso, que tiveram maciçamente lá na nossa Assembleia Geral. Mas o tema de hoje, como bem o Valdir colocou, é com relação a três itens que estão direto incomodando a direção do sindicato, que é com relação à abertura dos espaços culturais de Brasília. Temos também a discussão da VPNI, a vantagem pessoal nominalmente identificada, que traz também algumas preocupações perante a categoria dos servidores de atividades culturais, por conta que poderá ter um dessabor de uma redução salarial também. Então, esses são os temas. Nós fizemos, vamos trazer também um representante, criamos uma comissão de representantes dos aprovados no concurso. Nós estaremos fazendo várias atividades com eles, que a qual já se encontra aqui nos nossos estúdios da TV Top Brasil. O Marcelo, que daqui a pouco também nós vamos falar. Como também a presidenta da Associação dos Servidores da Cultura. Mas um bom dia a todos vocês, servidores, que estão aí nos escutando. E a pergunta inicial é com relação ao... Aí eu dirigiria aqui para o nosso chefe do gabinete da Secretaria de Cultura, com relação aos espaços culturais. O que nos interessa realmente quando é que é que a gente vai poder ver a reabertura do Teatro Nacional e dos outros espaços. Bom dia, doutor Cláudio Prata. É um prazer a gente estar recebendo aqui. Então a pergunta inicial seria essa. Como está a questão da previsão da abertura desses espaços culturais, doutor Cláudio? Bom, bom dia a todos. A situação do fechamento dos espaços culturais, ela é muito crítica porque, no caso específico do Teatro Nacional, o projeto de arquitetura dele foi feito na década de 50. E ele atendia toda a normativa existente da época, que é bem diferente da nossa de hoje. Na época não se tinha tanta preocupação com a acessibilidade. A própria segurança de contra incêndio tinha outras normas. Então, hoje, para que nós possamos fazer essa adequação, é preciso mexer no todo o projeto arquitetônico. E trata-se de um imóvel que foi tombado. Então, como é que eu vou mexer no projeto arquitetônico feito pelo Niemeyer, se ele foi tombado, para poder dar acessibilidade, para podermos adequar as normas de hoje do bombeiro e da defesa civil, de segurança, de, no caso de um pânico, de um incêndio, as pessoas que estão ocupando espaço poderem sair rápido, com segurança. Então, esse é um procedimento que está sendo, sabe, difícil, não está sendo fácil. Nós, quando assumimos, achávamos, bom, então vamos ver uma empresa, faz-se uma obra e faz-se a adequação. Com o desenvolver do trabalho, nós descobrimos que não é bem simples assim. E no Tocante ao Teatro Nacional Complexo do Teatro Nacional, que é a Sala Martins Penas, Vila Lobos, existe uma data que esse novo governo, o atual governo, pode passar para a população da reinauguração desse espaço? Não, uma data, assim, marcada, seria muito difícil para nós definirmos isso. O que nós estamos fazendo é um estudo, junto com diversos órgãos do governo, para ver se conseguimos, pelo menos, o FOIER, a gente conseguir liberar. De repente, conseguimos liberar a Sala Martins Pena, que é uma sala que atenderia, de momento, essa demanda, entendeu? Então, existem diversos órgãos e que estão, hoje, inclusive, se reunindo com a Secretaria de Cultura para poder tratar de uma solução paliativa, não que se abra todo o espaço, mas, pelo menos, uma parte dele. Assim como outros espaços que também estão fechados, nós estamos tendo a mesma metodologia de tentar abrir algo dentro dele, já que a gente não consegue abrir na totalidade. Ok, doutor Cláudio. Ibrahim, o SEF, chegou a primeira participação aqui, a do Sérgio Viana. Essa pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse, também, com a participação do doutor Cláudio Prata. O Sérgio Viana pergunta, é verdade que os auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal vão verificar a economicidade na sessão ou requisição de servidores, considerando, ainda, a aplicação do teto constitucional unificado? Esse tema é polêmico, porque, hoje, a legislação que trata sobre a matéria de sessão de servidores, quem paga a conta é o sedente. Então, exemplo, o governo do Distrito Federal, ele cede o servidor para a administração federal. Então, ele vai para lá e o ônus fica por conta do governo do Distrito Federal. Então, quer dizer, realmente, o GDF, pela carência de servidores que atende dentro da administração, já viu se está tendo concurso público, Então, além dele ceder, ainda ele paga a conta. E aí, também, isso acontece, também, nas administrações, nas autarquias, na administração indireta. Então, no momento que, também, o servidor transita, porque ele tem a sua carreira transversal, que o servidor poderá ser cedido para aquele órgão, no momento que ele cessa a sessão, que é um contrato, ele volta para o seu quadro de origem, de pessoal. Então, isso está acontecendo, também, em várias empresas do Distrito Federal, porque, exemplo, o serviço de limpeza urbana, que hoje ele está terceirizado, mas todo o seu quadro foi redistribuído para a administração. Então, o custo para o SLU, para esse órgão, ele é significativo. Então, a gente vai estar acompanhando, vamos estar acompanhando esse processo que já o governador, já anunciou, que teria uma mensagem para alteração. Aí, nós pedimos, realmente, a nossa participação nessa discussão, porque o que a gente vai aceitar é perda e nenhuma retirada de conquista dos servidores públicos. Doutor Cláudio, no tocante à Secretaria de Cultura, essa pergunta aqui do Sérgio Viana, o que o senhor tem a dizer? No momento, nós não temos nenhum servidor que tenha vindo da área federal, como também não temos nenhum servidor nosso cedido para a área federal. Temos, sim, algumas seções de servidores da própria estrutura do governo, como temos do nosso quadro em outras secretarias. E a contabilidade, no final, o encontro de contas, nós estamos igualados o número, né? Então, para nós, não está causando nenhum impacto negativo na folha de pagamento. Ok, são 10 horas, 13 minutos, horário de Brasília. Participe também deste programa. Nosso tema de hoje, nomeações de novos servidores para a carreira de atividades culturais, reabertura dos espaços culturais e VPNI. Quem está aqui conosco no primeiro bloco é o doutor Cláudio Prata, que é chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, e o nosso presidente, Ibrahim Youssef. Faça como a Maria Neves, que ela acabou de mandar um questionamento agora. Ela pergunta, presidente, em outubro de 2012, o procurador-geral de Justiça Interino, José Firmo Reis, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra o parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 4.584, de 2011, alterado por emenda parlamentar que trata do sistema de reajuste de vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPNI. De acordo com a redação original, seriam aplicados a essa vantagem exclusivamente os índices de revisão geral de remuneração de servidores públicos distritais. Como ficou isso? Bem, primeiro que essa matéria se trata, foram várias rodadas de negociação com o sindicato, lá atrásmente, quando ainda a fundação cultural, nós tínhamos um servidor que fazia hora extra. Você sabe que depois do advento da 8.112, a hora extra foi cessada e o servidor faz a compensação, a não ser aquelas carreiras com autorização do governador. Então, lá, para não ter redução salarial, nós negociamos na mesa de negociação com o governo no sentido de que criaria, então, uma gratificação para que equacionasse e não tivesse a redução salarial. Então, em todas as leis que o sindicato vem conversando e vem reajustando os salários, a gente tem que reeditar. Nessa reedição, houve uma espetoria do Tribunal de Contas na folha de pagamento da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Cultura, e, no entanto, questionou o artigo que dava a concessão desse benefício. Então, nós, inclusive, tivemos uma rodada de conversa ontem com o secretário de administração para fazer essa adequação desse projeto para que o servidor realmente não se pegue de surpresa e tenha redução salarial. Inclusive, eu faço até questão de ver com o doutor Cláudio, que tem sido uma pessoa também que está interagindo para a solução deste problema, ver como é que está a situação da gente já antecipar esse julgamento que está no Tribunal de Justiça para a gente fazer a correção da lei e a gente não ter essa surpresa do servidor ter a perda dessa VPNI, que é a vantagem pessoal normalmente identificada. Pois não, doutor Cláudio. Nós, quando chegamos à Secretaria de Cultura, nos deparamos com essa situação que o sindicato nos trouxe e começamos a fazer gestões para tomar conhecimento pleno do que estava acontecendo e descobrimos que precisávamos fazer uma proposta de um projeto de lei alterando a lei já existente, que traz uma matéria exclusiva do Executivo. Então, montamos um processo, encaminhamos à Secretaria da Casa Civil, que ao receber, fez uma análise e encaminhou à Secretaria de Gestão e Administrativa para que ela se pronunciasse. A última informação que nós tivemos é que se encontra na Subsecretaria de Gestão de Pessoas e que o parecer deles, inclusive, deverá ser favorável ao que tudo indica. nos pedindo que fosse encaminhada a fórmula de cálculo que a gente estava utilizando, já foi encaminhada para eles. Estamos agora num momento onde eles estão fazendo toda essa avaliação e estamos na expectativa de que seja positivo, que seja encaminhado o projeto de lei ao Legislativo para que ele possa, então, prover toda essa situação de um resultado positivo para os servidores. Dr. Paulo, aproveita e responda aqui o Matheus, já que o senhor está conectado. O Matheus pergunta, o secretário pretende privatizar os espaços culturais? Não, de forma alguma. O secretário, ele não pensa em privatizar o espaço cultural, não. O que nós estamos buscando, conforme a orientação, não só dele, mas do próprio governo, são parcerias com OS ou parcerias privadas que possam nos ajudar não só a reabrir os espaços, mas fazer a gestão, mas privatizar. Essa palavra ainda não foi empregada lá no nosso interior, não. Não foi. Doutor Cláudio, também essa pergunta aqui que chegou do Rafael Rangel, essa eu também queria a sua participação, presidente Ibrahim. Eu gostaria primeiro do doutor Cláudio. Rafael Rangel pergunta, no início de 2015, a secretaria nomeou em torno de 100 comissionados. Esses comissionados serão substituídos por servidores efetivos? Nós temos lá feito reuniões regulares com a área de gestão de pessoas para fazer uma análise disso. que muitas das vezes o cargo comissionado que não tem o vínculo, ele vem, porque ele traz uma expertise, ele traz toda uma experiência para o órgão. Então, o secretário, quando reestruturou a secretaria e fez as suas indicações para nomeações, ele tinha e tem ainda uma visão do que deve ser a secretaria. Nós constantemente temos analisado a substituição de alguns cargos comissionados por servidores. Mas estamos ainda na fase de estudos. Estamos tentando ver se a gente consegue equacionar essa situação dos servidores. Você respondeu também a outra pergunta que chegou de forma concreta. Haverá nomeação de servidores efetivos ainda neste primeiro semestre? Quantos e quais os cargos? Acho que essa resposta foi dada já nessa primeira. Presidente Ibrahim, nós estamos já finalizando o nosso primeiro bloco. As suas considerações finais sobre a participação do Dr. Cláudio aqui nesse nosso programa. Isso aqui é só agradecer a atenção do gabinete. Inclusive o próprio secretário no nosso ato, ele foi lá no nosso carro de som. Então demonstra realmente essa abertura com os servidores e a gente quer isso mesmo. Uma linha de contato que os emissários, agentes políticos do governador, estejam sempre de portas abertas. Porque em algumas secretarias nós temos tido algumas dificuldades de conversar com os gestores, que não foi o caso da cultura. E com relação à questão dos cargos comissionados, a defesa do sindicato é realmente o percentual para os cargos efetivos. Nós vamos estar cobrando isso aí do governo, vigilantes, porque nós entendemos a profissionalização do serviço público. A gente sabe que realmente existe uma clientela que precisa ser acompanhar, que são cargos de confiança do secretário, mas a gente quer também que esses cargos sejam exclusivos de servidores efetivos dentro da administração. E ao mesmo tempo, a gente também vai cobrar sim a nomeação desses servidores. Você veja bem, a pessoa faz um concurso, se dedica, muitas vezes ele abre mão de toda a sua agenda, vem pessoas de fora do Distrito Federal. E aí o Estado, essa morosidade no sentido de nomear, que a gente tem a oportunidade hoje também de estar conversando. Mas enfim, a gente agradece a participação do gabinete aqui e com certeza nós temos uma pauta ainda a discutir. Eu vou sugar só mais um pouquinho, embora a direção aqui está me falando que eu tenho que chamar o comercial, mas eu vou sugar essa presença valiosa aqui do doutor Cláudio Prata em nome do secretário de Cultura que muitas perguntas chegaram que eu vou ter que fazer. Por exemplo, o João, eu vou tentar fazer três em uma para a gente tentar ser rápido nesse bloco, viu diretor? O João, ele fala, com a defasagem praticamente de 80% do seu quadro pessoal, é possível reorganizar a Secretaria de Cultura sem nomear novos servidores? Aí eu vou pegar aqui o Marcel Rabelo. Bom dia, estou aprovado em cadastro reserva do último concurso da Secretaria de Cultura de 2014 e gostaria de saber se vocês pretendem renovar o prazo do concurso a fim de utilizar o máximo cadastro reserva e assim suprir essa enorme carência de servidores. E o Joaquim Ferreira também, e os aprovados no concurso público serão usados nos espaços culturais? Então, eu tentei fazer três condensadas em uma aí, tentando sugar o máximo da sua participação aqui no nosso programa. Com certeza, está sendo observado muito essa situação da nomeação dos concursados. a reestruturação que nós estamos fazendo é no organograma, o secretário excluiu, uma secretaria criou outra, uma subsecretaria que ele julgava ser importante. Só que agora, no momento que nós precisamos nomear os servidores, nós não estamos dispondo do recurso necessário. A gente tem observado, conforme foi colocada, a reabertura dos espaços culturais, se nós reabrimos todos, nós vamos precisar de muito mais servidores do que os 100 servidores agora previstos. Nós precisamos reaparelhar, porque muitos dos servidores que trabalhavam nos espaços já se aposentaram nesse período, então, para nós reabrirmos, nós vamos ter que realmente nomear. E isso aí, o governador está ciente, ele está acompanhando isso, está nos apoiando, assim, entre aspas, exigindo que a gente vá atrás de soluções para essa situação. Porque não adianta simplesmente, voltando à primeira pergunta, reabrir o espaço e não ter quem opere. Entendeu? Então, nós estamos preocupados com isso, estamos observando, também buscando distribuir os servidores pelas subsecretarias, de modo que não tenhamos uma subsecretaria só com cargos comissionados. Ok, Dr. Cláudio Prata, agradeço muito a sua participação no programa de hoje, muitas perguntas chegaram, e o que eu passo para vocês é que as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, que nosso espaço do programa é de 35 a 45 minutos, esse programa vai até uma hora com certeza, porque o tema é muito interessante, muita participação, muitas perguntas chegando. Eu agradeço muito a presença aqui do chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Dr. Cláudio Prata, e no próximo bloco voltaremos agora com o Ibrahim recebendo a Frátima Lima, presidente da Associação dos Servidores da Secretaria de Cultura, segue TV Sem Direta. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 Depois, foi feita uma adequação para ela também atender os outros servidores do GDF. Então, hoje nós temos na faixa de 300 associados, onde nós temos várias secretarias e tem projeto, que eu estou montando esse projeto, para agregar mais associados, para que essa associação realmente cresça. Ok. Ok. E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 10 horas e 31 minutos. Estamos ao vivo com o seu programa TV Sim Direta. Tivemos uma pequena falha técnica, mas rapidinho corrigimos aqui. Presidente, chegou a pergunta aqui do Sérgio Viana. Ele pergunta se vai ser intensificada a fiscalização da regularidade do pagamento de quintos ou décimos do pagamento também de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI e parcelas complementares e dos pagamentos realizados em folhas suplementares. Com certeza. Primeiro, o tema é outro, mas a gente vai entrar nessa discussão. Nós, assim, direto, nós conseguimos no nosso regime jurídico único garantir sempre que tiver revisão dos quintos a paridade para aqueles que incorporaram. E ele está sendo pago VPNI, mas ficou com um artigo garantindo ao servidor para que não tenha o congelamento desta incorporação no salário dos servidores. Então, a gente está vigilante disso aí. Nós conseguimos, muitos anos, alterar a tabela de DFs dentro do Distrito Federal e ICNS e fizemos essa observação de que esses servidores que levaram na sua aposentadoria os quintos e as funções tivessem se reajustado toda vez que o governo alterar a sua tabela de remuneração dos carros comissionados. Então, a gente está vigiando, estamos aí atentos para isso aí, para a próxima, já a nossa, já iremos abrindo a nossa próxima negociação salarial com o governo. Estamos aguardando setembro o fechamento da primeira negociação para aí sim a gente também ter essa oportunidade de fazer esses reajustes. Então, o Sim Direta, ele conquistou, ele veio com uma grande vitória nossa, porque a intenção do Poder Executivo na época era exatamente pelo congelamento dessas gratificações, que aí depois termina sendo igual aquele salário família, que terminou sumindo do nosso contra-cheque, que ficou congelado e nos anos a própria inflação foi corroendo. Ok, Fátima, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, a VPNI, ela foi feita adequação e virou VPNI, que é a vantagem pessoal nominalmente integrada, ela foi distribuída, por exemplo, no Teatro Nacional, cada setor, ela teria que fazer uma escala, né, porque essa VPNI, ela tem um horário diferenciado, ela, os servidores trabalham nos finais de semana e feriados. Então, há essa necessidade de fazer essa escala para poder também o servidor não ficar trabalhando de domingo a domingo, né. Então, essa vantagem, o Sim Direta está realmente batalhando, perseverando e já tem muito tempo, mas eu acredito que a gente vai conseguir. Ibrahim, seus comentários também. Primeiro que, fruto dessa inspetoria do Tribunal de Contas, mandou suspender imediatamente essa VPNI dos servidores. Então, nós estamos com a nossa, o nosso departamento jurídico foi atuante, entrou com a defesa dos servidores de atividades culturais e sobrestou a decisão, né. Então, nós estamos aguardando ainda que o conselheiro Manoel de Andrade coloque na pauta do Tribunal de Contas essa discussão sobre a VPNI. Porque, nessa nossa reestrutura de carreiras, nós incorporamos várias gratificações da categoria dentro do vencimento. E aí, pejorativamente, nós falamos em vencimento. Aí, a inspetoria que foi, disse que não, não poderia ser calculado sobre o vencimento, e sim sobre o vencimento, que excluísse daqueles cálculos, aquelas incorporações das gratificações. Então, esse é o debate. Enquanto não tem o julgamento, nós estamos fazendo gestões com o Poder Executivo, que tem exclusividade da matéria, de fazer essas correções da lei. Então, teria que reeditar a nova lei, colocando vencimentos. E a qual já está lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização, já com parecer favorável. E aí, então, nós tivemos uma cobrança do secretário de Cultura, no sentido de caminhar o mais rápido possível a mensagem à Câmara Legislativa, para que até antes mesmo do julgamento a gente já tenha resolvido a situação desses servidores. Então, corre o risco mesmo dessa gratificação. Então, ela é VPNI, o pessoal confunde muito, né? Há pouco que você estava falando VPNI dos quintos. Essa é a VPNI de horas extras. Então, é diferente da outra pergunta que o Sérgio fez. Então, meus amigos, nós dos sindicatos estamos aguardando, estamos acompanhando isso aí. É bom também lembrar que o Bira e o Josinaldo diariamente estão dentro do sindicato. Estou fazendo um ponto aqui porque o Bira teve que se ausentar, inclusive o problema de saúde da família. teve que acompanhar a filha. Mas ele está, insistentemente, junto com a direção do sindicato, buscando a solução o mais rápido possível. Fátima, a Kátia Maria, ela diz que é produtora cultural, presta serviços culturais em Brasília. Você pode participar da sua associação? É, exatamente, é difícil, mas eu vou falar que não. Essa associação, ela foi criada, como eu já falei antes, exclusivamente para o servidor do GDF. Primeiro só era da cultura e depois ela foi, estendeu ao GDF. Infelizmente, não. Ibrahim, chegou uma pergunta aqui da Marcela e Rodrigues do Guará. Ela se pergunta se você sabe até quando vale o processo de validade desse concurso. O processo é por quatro anos, mais dois anos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar com o representante dos aprovados no concurso. Então, a gente não quer exatamente que perda validade e não nomeie pelo menos o mínimo que está dentro do edital. O Júnior Maia pergunta se cargos comissionados, prestadores de serviços na Secretaria de Cultura podem se associar. Sim, os cargos comissionados, eles podem se associar e podem também usufruir de tudo que nossa associação tem. E tem muita coisa. É, vamos falar um pouquinho. O que essa associação oferece para os associados? Para os associados, ela oferece planos de saúde, de saúde, perdão, todos os planos. Ela oferece um cartão chamado Vale Shopping. Ela oferece parcerias, tipo boticário. Nós temos parceria com clínica, dental, amil. Nós temos parceria até mesmo com, como que eu vou falar? Com essa coisa de mecânica em geral. Tudo, mecânica em geral, inclusive oficinas. Nós temos, estamos buscando parcerias aí, uma parceria, eu inclusive vi ontem com o Sesc. Nós temos uma parceria do Sesc, que já é uma parceria com credibilidade, já está há muito tempo com a gente. Nós temos uma parceria nova, que eu ainda não posso comentar, mas eu já falei ontem. Dia 13, quando nós estávamos lá na Secretaria de Cultura, é uma parceria que vai beneficiar diretamente o nosso associado, na área financeira. Nós temos educação financeira para os nossos associados. E nós temos aquele, nós temos uma assistência psicológica. Nós temos também assistência financeira, assistência funerária. Nós temos muita coisa. Ok. Fátima, aproveitando então, nós estamos no final desse bloco, desse segundo bloco, já que essa associação vai ser aberta para todos os servidores do GDF. Sim. Gostaria que você finalizasse fazendo o convite, então, para que eles se associem. Apresado aos servidores do GDF, de todas as secretarias, eu convido-os para associar a SEC, a Associação dos Servidores da Secretaria de Cultura, que agora foi feita essa adequação, que pode entrar todos os servidores do governo do Distrito Federal. E eu estou chamando. Se vocês quiserem me conhecer, é só ligar a nossa associação, que eu posso até falar o nome, né, Valdir? O número do telefone é 33222195. O meu é 32250067. Estamos à disposição de 9 a 17, esperando a sua visita. Muito obrigada. Ibrahim Lucef, a participação, suas considerações finais nesse segundo bloco, sobre a participação da Fátima nesse nosso programa? Eu só quero agradecer a Fátima, a grande liderança lá da Secretaria de Cultura, dela ter atendido o convite, e que nós estamos aqui à disposição, tanto da carreira como também dos servidores da associação, que inclusive já estou preparando a minha ficha de filiação também, para usufruir esses benefícios da SEC, inclusive eu estive na festa de final de ano, realizado pela associação, que inclusive tem um campo campestre, né, que é importante também para o lazer dos familiares e servidores. Mas muito obrigado, Fátima, por você estar aqui com a gente. Ok, agradeço muito a participação da Fátima Lima no nosso bloco desse programa. E lembrando que o próximo bloco, que é o nosso bloco final, vai ter a presença do Marcelo Ribeiro, ele é representante dos aprovados no concurso para atividades culturais do Ministério da Cultura, e mais uma vez coordenado pelo nosso presidente, Bram Youssef. Segue TV Sim Direta. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 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 Olá, estamos, são 10 horas e 45 minutos, eu falo que ao vivo é assim, a gente pega de surpresa, estamos aqui conversando com nossos convidados. Antes de começar esse terceiro bloco, eu gostaria que a minha direção passasse de novo aquele vídeo de abertura sobre esse ato que ocorreu por conta do Sim Direta na sede da Secretaria de Cultura. foi realizado na tarde desta quarta-feira, dia 13 de maio, um ato na Secretaria de Cultura, promovido pelo Sim Direta para reivindicar a nomeação dos aprovados no concurso. Bem, a nossa expectativa é muito grande, nós lutamos desde a homologação do concurso que foi feito em agosto e nós estamos lutando tanto na Câmara Legislativa como com o governador e com o secretário, fizemos várias reuniões para que a nossa nomeação saísse. Até agora nada, nós sabemos que estamos em um ano complicado, um ano da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite prudencial, até dia 31, mas a partir daí nós sabemos que podem nomear, o orçamento melhorou, o orçamento melhorou, nós estamos lutando, e por isso nós buscamos também o sindicato para nos representar, que ele tem uma força que nós, como aprovados, não temos. Então nós contamos com o sindicato e depositamos uma ficha neles. Nós sabemos como eles têm nos representado para que essa nomeação saia o quanto antes. A direção do Sim Direta marcou uma reunião na sede da Secretaria de Cultura para tratar de assuntos referentes à categoria. Um deles é a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, onde são contestados os reajustes concedidos em 2013, onde a categoria de atividades culturais é atingida. Outro assunto é a questão da VPNI, da GARI e a nomeação dos concursados, além da reabertura dos espaços culturais. O processo seletivo para 100 vagas de analista e técnico da carreira de atividades culturais tem validade até agosto de 2016, podendo ser prorrogado por mais dois anos. 10 horas e 47 minutos, hora de Brasília. Bom dia, Marcelo Ribeiro. Bom dia, Ibrahim. Ibrahim, eu gostaria de saber de você e também do nosso convidado, Marcelo Ribeiro, o que representou a realização deste evento em frente à Secretaria da Cultura? Bem, primeiro eu quero agradecer a presença aqui também do Marcelo, que é um líder representante desta comissão. Para a gente não foi uma agenda tão positiva, porque a gente esperava realmente que o secretário saísse com um calendário para a nomeação dos servidores. Infelizmente, nós não tivemos isso. Esse argumento de lei de responsabilidade fiscal, prudencial, isso para a gente não convém, secretário. Porque a gente sabe que nós estamos no limite. E haja visto que o Distrito Federal agora teve o recebimento de vários impostos. Então, para a gente não foi favorável. Eu acho que vai ter um caos na Secretaria de Cultura, no momento que muitos servidores estão aposentando. E é preciso a gente nomear esses servidores urgentemente, pelo menos que está dentro do edital. Então, para a gente, até um constrangimento, está falando, porque a gente sabe, Valdir, que, e você sabe muito bem disso, Marcelo, que você desprograma, é uma coisa assim, você larga seu emprego. Enfim, essa situação do governo lançar um edital e depois não nomear, já estamos quase um ano na espera disso aí, já tem um ano, já está fazendo aniversário, e os servidores até agora não foram nomeados, porque foram aprovados dentro do concurso. Então, para a gente, a agenda não foi positiva, tanto que a gente esperávamos. A gente sabe que o secretário está com seus limites e tal, mas para a gente não convence esse argumento do secretário. Marcelo, bom dia. O que representou para você, eu vi em cima do caminhão lá de camiseta amarela, o que representou a realização desse ato do Sim Direta? Bom dia, bom dia a todos. Representa para a gente que fez o concurso, nós da comissão, primeiro uma vitória, porque temos aí a oportunidade de mostrar a nossa voz e mostrar a nossa causa. A gente é um grupo, tem cerca de, tem mais de mil aprovados nesse grupo, tem a nossa comissão, cerca de 900 pessoas, o concurso, ele tem para vagas diretas e para cadastro de reserva. O que acontece é que nesse momento, agora no mês de maio, completamos aí um ano de concurso e ninguém foi chamado. A gente sabe que a Secretaria de Cultura é uma área do governo que tem 28 anos sem concurso, a gente sabe que precisa muito e realmente não vai ter, é igual quando você vai casar, não tem aquela hora financeira perfeita para fazer isso. Então você tem que chamar alguém, tem que nomear. O que entristece a gente, entretanto, é que no momento, em janeiro desse ano, esse governo, ao contrário do que a gente esperava, nomeou mais de 100 pessoas em cargos de comissão, em cargos de confiança. E várias dessas pessoas hoje estão exercendo o que o concursado deveria estar exercendo. Atividades técnicas. Por mais técnico que o secretário fale que essa pessoa de confiança está assumindo, por mais técnico que ela seja, ela está fazendo, está assumindo o cargo que não é de direito e assumindo a responsabilidade que não é dela. Inclusive, o Ministério Público, agora no mês de abril, ele recomendou à Secretaria de Cultura responder por isso. Por que chamou mais de 100 pessoas em cargos de comissão e não chamou nenhum concursado? Nós abordamos isso no primeiro bloco. Marcelo, o Júnior aqui não faz uma pergunta. Ele coloca aqui, faz um depoimento, Marcelo, sendo uma das pessoas mais respeitadas na Secretaria de Cultura em Brasília, mais que uma pergunta, ele está te desejando boa sorte e fé em Deus. Obrigado. A Jeane, ela pergunta, quanto tempo vale esse concurso? Esse concurso agora, ele foi homologado para nível médio, agora em agosto, e para nível superior, em dezembro de 2014. Então, ele tem validade, é primeiro, dois anos, ele vai acabar agora em 2016, podendo ser prorrogado por mais dois anos. O Ibrahim Yussef, o Jander, ou a Jander, desculpe o gênero, não tenho o sobrenome, não seria possível incluir na LDO de 2016 uma rúbrica específica para nomear os concursados do concurso junto com o cronograma de nomeações? Com certeza, o sindicato, já semana que vem, que já instala essa comissão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós vamos estar acompanhando isso aí, de perto, para que tenha essa previsão no orçamento da nomeação desses servidores. Isso é a prioridade número um na direção do Sindireta. Chegou uma pergunta aqui para o Marcelo, mas a pergunta, eu acho que seria direcionada mesmo, chegou agora, poderia ser direcionada no primeiro bloco para o chefe de gabinete. O João, ele fala com a defasagem de praticamente 80% do quadro pessoal, se é possível reorganizar a Secretaria de Cultura sem nomear novos servidores. Acho impossível, né? É impossível, é bom destacar isso, que na estrutura da Secretaria de Cultura, temos lá 900 cargos. Hoje, só tem trabalhando pouco mais de 200 pessoas na Secretaria de Cultura. Daí você vê, Teatro Nacional, Espaço Renato Russo, todos os espaços culturais, fechados, abandonados. O Tribunal de Contas, há um mês, ele questionou o GDF pelo fechamento desses espaços. O que estava acontecendo? Ou seja, não tinha gente lá para fiscalizar a manutenção desse espaço. Isso se dá por conta, principalmente, da falta de servidores. Ok. O Diego Souza, ele faz uma pergunta que eu gostaria da resposta primeiro do presidente, depois do seu comentário também, Marcelo. A Secult estava há três décadas sem realizar concurso. O certame realizado do ano passado completou aniversário e nenhum aprovado foi chamado, apesar da necessidade e recomendação do MP. Contudo, 102 comissionados ocupam as cadeiras. Qual a explicação e quais as providências do Sim Direta quanto a isso? Primeiro que foi uma batalha nossa de conseguir resgatar essa carreira, porque muitos até tinham esperança que ela estaria em extinção. Os anos, tantos anos, que não tinham concurso público. agora esse argumento também do governo dizer que está nomeando não tem nada a ver com a situação. Uma coisa é cargo comissionado para chefiar o setorial de pessoal. Outra coisa é nomeação de servidores. Então o que acontece? O quadro vai se defasar, cada dia está aposentando mais servidores, né? E aí nós vamos chegar ao ponto do sindicato fechar a secretaria, porque sem condições, porque não vai ter pessoal. porque tem atividades e atribuições que ela é específica da carreira. O cargo de provimento derivado, comissionado, não tem nada a ver com esse questionamento. Então nós não fazemos concurso público aguardando, não, não tem cargo. Não, existe a previsão para a nomeação dos carros comissionados e tem a previsão orçamentária, assim como você faz um concurso, ele é aprovado na Câmara para a nomeação. Então primeiro que a gente está entendendo que não há vontade política em atender a nomeação desses servidores. O seu comentário, Marcelo? É importante, presidente, inclusive enfatizar que mesmo que esse governo tenha uma nova política, uma nova gestão, um novo jeito de fazer a cultura no DF que hoje está abandonada, é importante frisar que não se faz cultura sem servidores. E principalmente não se faz cultura sem servidores concursados. porque o servidor concursado é a memória da secretaria e não adianta você não nomear, você passar por cima de decisões, os limites não estão sendo respeitados, os limites de máximo possível de comissionados e mínimo possível de servidores. É importante frisar, a secretaria hoje tem 217 servidores e mais da metade dos servidores são comissionados. isso aí é que não pode. Presidente Ibrahim, o Henrique também mandou uma pergunta aqui em questionamento que eu gostaria também da participação do Marcelo Ribeiro nessa pergunta. Diante da atual esquiva da administração da Secretaria de Cultura em investir em uma forma efetiva na nomeação dos concursados, de que forma se indireta pretende agir para profissionar essas nomeações? Primeiro que nós vamos estar acompanhando a agenda do governador e está pressionando ele. E segundo, nós vamos fazer os nossos atos para pressionar e o governo deu atenção especial a esses concurseiros, concursados, que foram aprovados no concurso. Inclusive, nós vamos ter um ato agora, porque eles colocaram uma data para a gente com relação à LRF para ver os índices, para ver a possibilidade de nomear esses servidores. Então, nós vamos ter já um ato na Praça do Buriti, a gente está organizando já juntamente aqui com o líder e a representação, estamos fazendo várias reuniões para pressionar o governo como prioridade número um à nomeação desses servidores. Seus comentários, Marcelo? Olha, a gente sabe que a secretaria está há 28 anos sem novos funcionários. A previsão de aposentadoria para esse ano são de 50 pessoas. Em quatro anos, 100 servidores serão aposentados. O que é que vai restar dessa secretaria? Então, além de protestar, além de ir a fundo atrás desse direito, a gente também pretende ir à justiça, porque as leis, tanto federal quanto distritais, elas resguardam o direito nosso, que é de assumir o cargo enquanto ele estiver vago e enquanto houver disponibilidade orçamentária. Então, a gente sabe que há mais de 400 cargos vagos nesse momento na Secult e esses cargos ninguém foi chamado. Então, a gente acha que é uma irresponsabilidade e espera que esse governo seja diferente dos governos anteriores que deixaram a situação chegar até aí. O presidente Brahim, o Leandro, ele faz uma pergunta direcionada ao senhor. Por que o senhor, como presidente do sindicato, não entra com ação na justiça com mandato de segurança para nomear as vagas de servidores que foram aposentados? Com certeza a decisão do sindicato sempre é na coletividade. Então, nós temos estratégia de guerra. Primeiro, a gente está buscando a força política, articulando com a Câmara Legislativa, com a presidência, com a vice-presidência da Câmara, conversando com o governo, com essa governança para que há possibilidade de nomeação. A gente está vendo o secretário de cultura realmente com pires na mão, porque ele fica com uma secretaria sem orçamento, ele tenta buscar, mas realmente sempre ele traz notícias frustrantes para a categoria, mas nós vamos estar pressionando. Então, o sindicato já tem a sua banca de advogados lá à disposição dos colegas, porque isso é inadmissível dentro do Estado democrático de direita, onde você edita um edital de concurso e aí você não nomeia esses servidores, causando vários constrangimentos. Então, o Sindireta, ele pautou junto com essa comissão para o chamamento deles. Então, primeiro, ele buscou o lado político, agora nós vamos para o segundo passo, que seria o jurídico. Ok, aproveitando aqui, nós já estamos chegando já no finalzinho, estou tentando aproveitar os últimos segundos do nosso programa. O sindicato vai lutar, o Marcel Rabelo, desculpe, o sindicato vai lutar pela renovação do concurso por mais dois anos no ano que vem? É, com certeza, com certeza a gente, né, é automático já, né, porque ele é quatro anos, a lei, ela já vem prescrita quatro anos, dois anos, revogada por mais dois anos. Ok, são onze horas em ponto, horário de Brasília. eu tentei, eu como mediador aqui deste programa, tentei condensar várias perguntas aqui, eu até conversando nos bastidores com o presidente, foram perguntas que foram respondidas por outros internautas que são assuntos inerentes a um só tema, lembrando que esse tema, com certeza, por ser um tema urgente, ele vai ser repetido em outras edições, né, presidente? Mas, antes de finalizar o programa, eu gostaria que a minha direção apresentasse um vídeo que o Jornal de Brasília cobriu no dia de ontem. Põe no ar. O governador Rodrigo Hollenberg anunciou na manhã desta quinta-feira que vai propor à Câmara Legislativa um pacote de medidas para tentar amenizar as dificuldades financeiras do DF. Segundo ele, o DF tem um déficit de 800 milhões de reais só para pagamento de servidores públicos. São medidas pouco onerosas para a população e que vão significar uma saúde financeira do DF muito forte que vai permitir a gente garantir o pagamento de salários em dia, a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a recuperação da capacidade de investimento do DF. Entre as propostas está a criação de uma previdência complementar para os novos servidores, semelhante ao que ocorre no governo federal, regulamentação da aposentadoria especial incluindo para deficientes, regulamentação do auxílio funeral, securitização das dívidas do DF e projeto para a venda de ações de estatais e de terrenos do governo. Primeiro a regulação, a regulamentação da previdência que vai garantir a saúde financeira deste governo e dos futuros governos, a securitização das dívidas que vai permitir que Brasília receba recursos importantes para pagar os seus compromissos, a possibilidade de podermos aqui darmos as mesmas condições para as empresas que as empresas concorrentes recebem em outras unidades da federação, a cobrança do uso de área pública que vai também ampliar a capacidade de investimento e de melhoria da qualidade dos serviços de educação, saúde e segurança para a população, o decreto que regulamenta as compras públicas que vai permitir Brasília comprar com mais agilidade e mais barato os seus produtos e serviços, portanto um conjunto de propostas que vão resgatar a saúde financeira do Distrito Federal. Além disso, também haverá um conjunto de decretos para melhorar a gestão pública. A sessão dos servidores do Ibram, Segurança Pública e a GFIS, por exemplo, deve ser regulada. A nossa situação é difícil o que exige medidas de ampliação da arrecadação. Essas medidas têm esse objetivo, aumentar a arrecadação para que possamos continuar pagando os servidores em dia, para que possamos melhorar a qualidade dos nossos serviços, para que possamos pagar as dívidas do governo anterior e para que possamos recuperar a nossa capacidade de investimento. Hollenberg disse que o equilíbrio das contas é necessário para que ele possa organizar o cronograma 1,5 bilhão de reais de débitos da gestão passada. A expectativa era de que o calendário já fosse anunciado nesta quinta-feira. Por que eu pedi para apresentar esse vídeo aos nossos internautas, telespectadores, funcionários públicos? Porque também chegaram muitas perguntas em relação a esse pacote divulgado ontem. Mas este vai ser o tema do nosso próximo programa, não é mesmo, presidente? Com certeza, nós já estamos agendando já. Veremos a presença também de algum secretário, inclusive do antigo secretário de administração, Vilmar Lacerda, vai estar aqui presente também, apresentando seus gráficos e toda a situação financeira do governo do Distrito Federal. É, eu gostaria muito, muito de agradecer a presença aqui nesse último bloco do Marcelo Ribeiro, representando os aprovados no concurso da Secretaria de Cultura. Até peço desculpa, eu falei no primeiro bloco Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura. Agradecer mais uma vez a participação do nosso presidente. Presidente, eu gostaria agora das suas considerações finais, colocando de repente a agenda da próxima semana, o que vai acontecer, aproveitando esse nosso canal de comunicação. Bem, eu quero agradecer a todos, né, e também dizer que semana que vem estaremos tendo uma reunião retomando a mesa de negociação com a tratativa dos servidores de gestão sustentável de resíduos sólidos do SLU. Teremos também uma agenda com o vice-governador para ter as tratativas das ações diretas de inconstitucionalidade de vista de origem, né, tanto dos servidores do apoio às atividades policiais e também da carreira de gestão fazendária, né, teremos também a, a, já a definição do dia do julgamento, né, da ação direta de inconstitucionalidade contra os reajustes salariais dos servidores, patrocinado pelo Ministério Público. Então vai ser uma semana colorada, agenda corrida, né, e muito trabalho. A semana também corremos, né, tivemos a Assembleia lá da Cultura, várias agendas de trabalho, inclusive, estartamos já o grupo de trabalho que está criando as atribuições e as especialidades da carreira de políticas por gestão governamental. Fizemos uma sentada com o governo, depois pegamos os documentos, tivemos uma reunião com as associações, eles já estão debruçados em cima da matéria para trazer as contras propostas. Quarta-feira também estaremos reunidos com o governo, todas as quartas-feiras o grupo de trabalho ficou esse cronograma de reuniões, né, para a gente finalizar esse trabalho e a gente ter o primeiro concurso público da carreira PPJ. Então, muito obrigado e até semana que vem. Sugiro também da participação dos colegas também no WhatsApp do Sindireta, no 8225 7824, se credenciar lá com a nossa assessora de imprensa, a Ana, que está lá já de plantidão para vocês. Quero também agradecer a toda a diretoria do sindicato aqui presente, na pessoa do nosso vice-presidente, também do Severino Marques, que é o nosso presidente de honra, a todos os diretores lá que estão lá na sede também escutando. Enfim, um bom final de semana a todos vocês e eu encontro com vocês lá na JKFM 102,7 FM no domingo a partir das 8 horas da manhã e tem os nossos convidados, o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal com a gente lá. Muito obrigado, obrigado também ao nosso aqui, o representante, nós também estamos montando a nossa agenda, tá, eu vi muitas ligações, muita participação, a gente vai estar conversando com vocês. Muito obrigado, Valdir, obrigado a toda a equipe também aí, viu, valeu, né, a equipe da TV Top Brasil, né, que teve toda essa transmissão ao vivo aí pra vocês. Ok, agradeço muito mais uma vez a participação do Marcelo nesse último bloco, a participação é indispensável do nosso presidente Ibrahim Youssef, a colaboração da assessoria de imprensa através da Ana, a nossa equipe técnica que hoje realmente deu um show de transmissão ao Davidson lá atrás, o Diego também, ao câmera aqui dentro, ao Danilo, mas agradeço principalmente a você, internauta, telespectador que participou durante esses 60 minutos conosco, lembrando, muitas perguntas chegaram, como o presidente acabou de colocar, nossa audiência foi muito boa, as perguntas que não puderem ser respondidas neste programa, nós priorizamos falar sobre o tema, muitas perguntas chegaram de outros temas e vocês podem, até no e-mail do próprio Sindireta, pode comer, ou então na própria rede social da Top TV Brasil, começar a mandar suas perguntas sobre esse tema que será apresentado na próxima sexta, que é o nosso encontro marcado às 10 horas aqui na Top TV Brasil, tenham todos um final de semana abençoado, segue TV Sindireta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri